Uma linda música de São João Feijão Queimado Eu vou dançar do aranha feijão queimado Eu vou dançar com a rita do pé alerreia Eu vou dançar do aranha feijão queimado Eu vou dançar com a rita do pé alerreia Eu arrasto a perna e levanto a poeira no chão A rita quando dança machuca meu coração O baile é bom, o aranha feijão queimado A sanfona tá tocando, o rita tá do meu lado O baile é bom, o aranha feijão queimado A sanfona tá tocando, o rita tá do meu lado Eu vou dançar do aranha feijão queimado Eu vou dançar com a rita do pé alerreia Eu vou dançar do aranha feijão queimado Sanfona chora enquanto o sereno cai Fritinha vamos embora pro lado que o vento vai Sanfona chora enquanto o sereno cai Fritinha vamos embora pro lado que o vento vai Eu vou dançar do aranha feijão queimado Eu vou dançar com a rita do pé alerreia Se você gostou, eu estou no Facebook e também no Youtube É só se inscrever Até a próxima!